Olá pessoal, seja bem-vindo ao segundo dia de vlogmas. É animada porque lá naquele site de rastreamento apareceu que meu calendário do advento já chegou aqui em Criciúma. Então eu acordei, entrei no site, vi que chegou em Criciúma, já liguei para ali, para a transportadora, perguntando se eu posso ir buscar, e eu já vou buscar. Então ela falou que eu posso ir lá buscar. Hoje era para eu estudar, porque eu tenho outra prova dia 22 de dezembro, aquela que eu estava estudando eu já fiz, o resultado sai agora sexta-feira, mas eu tenho outra prova dia 22 de dezembro. E aí eu não estudei ainda, essa semana já era para eu ter começado a estudar, e acabou que eu não estudei, por conta dessa minha ansiedade com o calendário do advento. E aí graças a Deus chegou na minha cidade, como eu já disse para vocês, eu vou ali buscar, e eu já vou aproveitar que eu vou sair de casa, eu vou buscar o meu calendário do advento, e já vou passar também na fruteira para comprar umas frutas, já que eu tenho que passar, eu ia passar hoje depois da academia de qualquer forma, então já vou aproveitar e já vou passar agora. E é isso gente, bora para o vídeo, que a gente começa agora mais um vlogmas, o segundo dia. Gente, já cheguei com o meu calendário do advento, inclusive já abri a primeira janelinha, e já botei esse pedacinho da eu abrindo a primeira janelinha do calendário do advento no vlogmas número 1, então se você ainda não viu o vlogmas do número 1, vai lá ver que no finalzinho tem eu abrindo o calendário do advento, mostrando para vocês o que tem na primeira janelinha. Ele está aqui, olha que lindo gente, eu amei, olha que coisa mais linda, deixa eu botar aqui cima da mesa. Olha, a gente já abriu aqui a primeira janelinha, então vamos lá ver, e aí hoje eu vou abrir a segunda. Só que é tudo chocolatezinho, certo? Aqui eu já comeu chocolate, bem gostosinho. Só que é chocolate, e aí como na minha cidade é muito quente, eu queria deixar meu calendário do advento aqui na árvore de Natal, para ficar mais bonitinho. Porém, como é muito quente aqui na minha cidade, não tem como. Vou ter que deixar o calendário na geladeira, para não derreter os chocolates. Bom gente, eu vou deixar ele na geladeira para não derreter, aí um pouco antes de eu abrir a segunda janelinha eu tiro. Então está aqui meu calendário. Mas agora sim, não tem mais nada para esperar, agora já está completo. Depois eu vou abrir a segunda casinha com vocês, a segunda portinha do calendário. E agora eu vou mostrar para vocês o que eu comprei, porque como eu falei, eu fui lá buscar o calendário do advento também. Já comprei algumas frutas e verduras, passei no... Todo esse canal. Passei na fruteira, então agora eu vou limpar e vou mostrar para vocês o que eu comprei. Eu já, antes de ir na fruteira e buscar meu calendário, eu já adiantei um pouco o serviço. Já lavei a loucinha aqui, deixa eu mostrar para vocês. Ó, já lavei a loucinha, só falta secar. E também já botei roupa para lavar. Falta um minuto para ficar pronta. Então já dei uma adiantada no serviço, mas ainda falta agora guardar essas frutas e verduras. Falta arrumar lá dentro, que eu não arrumei. Então eu vou filmar um pouquinho para vocês, mas antes deixa eu tirar essas coisas aqui de dentro. O que eu comprei na fruteira? Comprei três batatas, duas cebolas, comprei um mamão, dois alhos, banana, comprei seis limão, dois pêssegos para o Guilherme, que é ele que gosta, três ameixa, porque eu que gosto, a gente não gosta muito da mesma fruta. Eu até como, mas eu não sou muito fã. Então ele come pêssego, eu comprei três ameixinha para mim, dois tomates e também comprei esse pão aqui em integral para hoje à tarde, que a gente estava sem pão. Vou deixar aqui. E aí isso aqui eu vou lavar, porque eu sei que pode. Já isso aqui eu acho que não pode lavar, então eu vou só passar um pano meio por cima e vou guardar e aí eu vou lavar isso aqui. Antes de eu sair de casa, eu tinha deixado a louça aqui limpinha, mas aí o seu Guilherme já sujou, né? Então eu tenho que lavar essa loucinha aqui e depois eu vou lavar essas frutas aqui também. Eu vou lavar essa louça aqui. Eu vou lavar essa louça aqui. Já organizei aqui a cama, já passei o aspirador no chão também, porque tinha bastante cabelo. Organizei aqui a cama. Eu adoro essa combinação de cinza com rosa, eu acho que fica tão legal. Então a cama está arrumada, a sala também já organizei, botei as coisas nos lugares. Cozinha também. Só faltando levar esse lixo aqui a hora que eu vou para a academia ou leve. E agora eu vou recolher essas... Ah, esse aqui está molhando ainda. Tem que recolher esses panos aqui de chão, porque eu tenho roupa para estender. Eu preciso de espaço. Então bora recolher isso aqui. Tchau. 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 Bom, gente, agora já é 1h34, já almoçamos, já lavei, já limpei tudo à pia. E agora eu já estou pronta para ir para a academia. Tá meio abafado aqui, então eu vou levar a minha água Porque na academia não pode beber água, tipo, não tem bebedouro, né? Eu posso encher a garrafinha, mas não vai ter copo pra eu tomar ou bebedouro mesmo Então eu tô levando a minha garrafinha, porque como tá abafado e hoje o treino é perna Eu vou levar porque eu sei que eu vou suar e vou cansar bastante Falando nisso, eu tenho que pegar a minha máscara É isso, gente Bora pra academia, porque eu ainda não fui essa semana Hoje é quarta-feira e eu não fui segunda, nem terça, tô indo hoje Só vou conseguir hoje e amanhã, e sexta eu acho que eu não vou conseguir também Porque eu tenho outro compromisso, não sei, vamos ver Mas aproveitar que hoje eu tenho tempo de sobra, né? A tarde Então eu já vou pra academia fazer um exercício que também é muito bom Então é isso, gente Aproxime sua mão em frente ao sensor Bom, gente, agora já são quatro e meia Como vocês viram, eu já tomei banho Já tomei café também, já comi uma ameixinha, uma frutinha E deu uma esfriada, não tá mais tão quente, graças a Deus, né? Acho que vai vir chuva, mas já tá mais fresquinho Então eu tirei meu calendário da geladeira E agora a gente vai abrir a segunda janelinha do calendário da adventa Eu botei aqui Eu queria deixar ele aqui sempre, mas não dá Porque é muito quente, vai derreter tudo no chocolate Mas quando for dia assim, que não for muito quente Eu quero deixar ele aqui atrás da árvore Pra ficar mais bonitinho Mas enfim Vamos abrir o calendário Ontem já abriu um, agora o dois Dois Aqui Acho que é uma estrela Acredito que seja uma estrela Esse negócio aqui é um pouco ruim de tirar Não consegui tirar Olha que fofo É uma estrelinha com rostinho Coisa fofa Agora vamos comer o chocolate do calendário número dois Agora já são sete e sete E eu fiquei fazendo vários nada aqui A tarde inteira como sempre, né gente? Eu amo a tarde não fazer nada Então a tarde eu fiquei exatamente assim Só mexendo no celular Editando já o vlog Mas pra depois não ficar muito Muita coisa e eu não dar conta E agora eu vou tomar um banho Porque eu tô suada O tempo melhorou aqui na minha cidade Tá um pouco mais fresquinho Mas mesmo assim eu ainda tô me sentindo Sentindo suada Então eu vou tomar outro banho Sempre assim Sempre que eu tomo banho mais cedo Eu tenho que tomar Deixa eu apagar a luz aqui da cozinha Eu sempre tenho que tomar Um banho mais à noite Porque senão eu me sinto Suja, sabe? Não consigo Então eu vou tomar um banho O Guilherme Ele foi caminhar Ele sempre caminha no final do dia Porque como ele trabalha em casa Ele não vê ninguém, né? Ele fica só em casa Pra ele é bom esses momentos assim Sozinho Vendo gente Vendo natureza, né? Então ele foi caminhar Eu estou com um pouco de dor de cabeça Eu vou tomar um banho E se a minha cabeça não melhorar Depois do banho Eu vou tomar um remédio Porque tá me incomodando bastante É isso, gente Vou tomar um banho Último banho do dia E é isso Bom, gente Agora já são nove horas Mas já tô aqui deitada Acabei de deitar Já escovei o dente O Guilherme tá escovando o dente Pra vir deitar também Depois do banho A minha dor de cabeça melhorou bastante Eu ainda tô com um pouco Mas bem pouco mesmo Mas eu acho que é mais sono Mais canseira Do que dor de cabeça Então eu aproveitei Já vim deitar um pouquinho mais cedo Como eu já disse São nove horas Vou ler um pouquinho do livro Que eu li ontem Tô gostando bastante dessa leitura Ontem eu li as primeiras páginas E agora eu quero ler mais um pouquinho E já vou encerrar o vídeo por aqui Porque amanhã eu quero acordar cedo Amanhã é dia 3 E amanhã Eu e Guilherme A gente completa nove anos de namoro Então eu quero acordar cedo amanhã Pra gente poder aproveitar bem esse dia Amanhã eu quero fazer um cafezinho especial E vou gravar tudo pra vocês No Vlogmas Número 3 Então é isso gente Esse foi o vídeo de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado Não se esqueçam de deixar um like Pra me ajudar E também de se inscrever no canal Caso não seja inscrito E é isso gente Amanhã tem mais Vlogmas E até o próximo vídeo Beijo Tchau Tchau Tchau